Fala galera do Demais TV, Caê Magalhães apresenta pra vocês agora a 12ª Convenção Internacional de Tatuco que está acontecendo em São Paulo, aqui na Barra Funda, Espaço das Américas. Um evento que visa muito a arte e a cultura nos diversos países. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa feira aqui. Valeu! Música Tatu Kids, aqui, simulação de tatuagem, onde as tatuagens são feitas com canetinhas, ou seja, para crianças. Vamos falar um pouquinho com ele aqui. Vamos mostrar uma técnica que é simulação de tatuagem, né? E essa simulação de tatuagem nós somos únicos no mundo especializados nisso. E o bom é que a criança faz e ela vai vendo que ela não precisa fazer uma definitiva antes da maioridade. Ela pode fazer várias. Acho que a senhora tem uma liberdade maior pra, de repente, o que acontece com algumas pessoas mais jovens que fazem uma tatuagem e depois se arrependem de ter feito essa tatuagem. Com certeza, ele vai se ilusionar muito mais antes de fazer. Fala aí, cara. Beleza? Qual que é o seu nome, cara? Snoop. Snoop. E aí, Snoop, qual que é a ideia desse projeto aqui? Chegou, desenhou? Como é que é? Não, aqui são cinco convidados, amigos meus, que eu chamei pra fazer isso aqui, pra gente poder desenhar junto, mesclar o que cada um sabe fazer de melhor aí, as técnicas, tudo, e ver o que é que dá no final aí. E pra vocês que acabaram de se ligar naquele pessoal que tava desenhando ali atrás, Snoop e Tatu, se liga no estúdio do cara. E aí, eu quero botar um beijo pra minha mãe. E aí, meu pai, pra você também. Pois é, meus queridos, vocês não estão na cara, vocês estão na Lady Snake, cara. Lady Snake, uma loja onde vende várias roupas. Pra você que tá querendo saber, tatuador iniciante, quer saber como montar um estúdio, vamos falar um pro... Tudo bom? Bom, equipamento básico pra um tatuador, pedal, fonte, máquina, clip cord, biqueira, agulha, tinta. Vamos pensar por assim, né? Depois você abre os leques dos acessórios, que é um recipiente pra líquido, um transfer, luva, máscara, né? Basicamente isso. E acesse então, www.mtequipamentos.com.br. Vamos ser sempre bem-vindos. Tá lá, galera. Obrigado, garotas. Obrigada. E aí, ó, pra vocês, tá vendo? Reza a lenda, que fazer tatu dói pra caramba. Eu não tenho nenhuma pra dizer. Vamos procurar algumas pessoas que estão fazendo aqui pra ver se elas sentem dor de verdade. Porque tem muito machão por aí que finge que não tem, viu? Eu sei que todo mundo sente dor. Vamos procurar umas coisas. Ó, primeiro cara aqui. Vamos ver o que ele tá achando. Brother, essa tatuagem dói pra caramba, não dói não? Não dói nada, irmão. Dói psicológico. Dói psicológico? Se você tiver afim de fazer, você não vai nem esquentar pra dor, pô. Tá doendo essa tatuagem que você tá fazendo? Tá doendo, mas é controlável a dor. É o terceiro, hein? Dois já falaram que não sentiram dor. Eu duvido, eu duvido. Não dói nada, não, tchau. Tá doendo? A gente tá mordendo a camiseta, cara. Será que tá doendo essa tatuagem? Doisinha básica, né? Doeu essa tatuagem que você fez? Hoje doeu, doeu. Mas doeu? Ah, mas doeu eu acho que todas doem, né? Mas, na verdade, a gente faz. O que vale é o trabalho final, a satisfação. Com certeza, a satisfação que tá fazendo. Piercing eu sei que dói. Piercing eu tenho um alargador também, eu sei que dói. Quantos milímetros você tem aí, cara, nesse lugar? Tem 20 milímetros. Esse aí dói, cara. Esse aí eu posso dizer que dói pra fazer. Eu não mamia. Esse aí eu posso dizer que dói pra fazer. A gente tá tudo finalizada, o que você achou dela? Porra, maravilhosa, né, cara? Cara, encontramos na feira com uma garota prestes a fazer a tatu. Tá preparada? Tô, né? Só mais uma. Tô, minha cara. Tô, minha cara. E aí, gostou? Não é só gostar, né, cara? É um estilo de vida, entendeu, meu? A gente luta muito aí contra o preconceito, entendeu? Contra a impunidade que, às vezes, não acontece na tattoo. A pessoa acaba deixando de oferecer um emprego, alguma coisa do tipo, mas uma tatuagem não tem nada a ver. Essa é a discriminação que já tá na hora de acabar, né, cara, com a tattoo? Já passou da hora, né, meu? No tempo que nós temos hoje aí, eu acho que não tem que ter discriminação com nem tipo de pele, raça, cor, religião, entendeu? Eu acho que o mais importante é as pessoas se respeitarem. Não adianta a pessoa vestir um terno e uma gravata, não ter nenhuma tatuagem e não respeitar as outras pessoas, né, meu? É verdade. Tem que ter uma conscientização legal pra tudo quanto é tipo de raça, daí o mundo do problema vai diminuir bastante coisa, né? O mais importante é as pessoas se respeitarem.